Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui diariamente no nosso programa, também compartilhando nossas redes sociais, mandando mensagens, informações, dando sua opinião e sugerindo temas para que a gente possa debater aqui no nosso programa. É muito bom poder contar com vocês, saber que o que a gente faz aqui tem uma contrapartida total. E saber também que o que a gente faz aqui abençoa a sua vida. Essa é a nossa missão e cumprir missão é sempre muito bom, não é mesmo? Tudo que fazemos aqui tem o grande objetivo de levar até você o amor de Jesus. Se você nunca ouviu falar dele, a gente quer falar dele pra você e quer que você o conheça em plenitude e saiba o quanto ele te ama e o quanto ele pode fazer por cada um de nós. Muito bom ter você conosco. Muito obrigada, querido semeador de boas novas, porque você nos ajuda a estar aqui abençoando vidas, transmitindo Jesus. A sua oração nos dá força e a sua contribuição, ela nos ajuda a vencer os desafios diários do suprimento. Nós damos graças a Deus pela sua vida, pela sua visão de semear no reino de Deus. E oramos por você, pra que o Senhor te abençoe e te guarde em todos os dias e mantenha a tua visão de semear no reino dele, como ele mesmo tem nos orientado e comandado pra cada um de nós. Graças e paz pra todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça Pra Cima. O programa de hoje, ele traz uma novidade pra você, mas eu queria começar com uma pergunta. Você, por exemplo, procuraria um dentista pra fazer um botox ou um preenchimento facial? Nunca pensou a respeito disso? Pois é. Muitos dentistas atualmente têm usado tanto a toxina botulínica quanto os preenchimentos faciais pra resolver problemas da estética odontológica, abençoando vidas, corrigindo problemas e melhorando a autoestima de muita gente por aí. Um campo novo, uma área nova de trabalho, recentemente surgida, e como tudo que é novo, a grande maioria, aliás, do que é novo, causa muita polêmica, muita discussão. No Cabeça Pra Cima de hoje, você vai entender o que é que vem acontecendo de novidade nesse campo da odontologia. Nosso programa hoje, tema do programa é Estética Orofacial, a nova face da odontologia. Vem com a gente conhecer. Começamos com o nosso informativo. Desde o ano passado, o plenário do Conselho Federal de Odontologia autorizou os cirurgiões dentistas a usarem a toxina botulínica, o popular botox, e os preenchedores faciais tanto para fins terapêuticos, como já era permitido, como também para fins estéticos em praticamente toda a face dos seus pacientes. Essa era uma luta antiga de dentistas que requeriam o direito do uso do produto, afirmando que para pacientes com queixa de sorriso assimétrico, sorriso gengival e alguns tipos de assimetrias faciais, a toxínica botulínica agiria trazendo um equilíbrio muscular e harmonização estética. A polêmica envolvendo esse assunto existe porque alguns dermatologistas alegam que certas regiões da face não são áreas de trabalho do cirurgião dentista, e sim deles, ainda mais no âmbito estético. Pois é, você já ouviu falar sobre esse campo de atuação da odontologia, ou já viveu uma experiência, ou já foi abençoado por um tratamento de um dentista corrigindo problemas que muitas vezes a gente nem imaginaria que poderiam ser corrigidos com esses instrumentos? Novidade no pedaço, e você vai entender tudo sobre isso no programa de hoje. quando conversamos sobre a estética orofacial, que vem sendo chamada aí como a nova face da odontologia. Para falar sobre o tema, não podia ser diferente. Cristina Gottlieb, dentista com excelência em harmonização orofacial e também presidente da Orofacial Academy. Muitíssimo obrigada, Cristina, por estar aqui com a gente. Mais uma vez é um prazer e eu venho agradecer também. Isso aí, é super importante para a gente estar aqui com você. Eu acho que vários outros temas que a gente tem conversado, você tem demonstrado ser uma pessoa voltada para o campo da ciência, do desenvolvimento. Eu digo muitas vezes assim que eu me apaixono pela cabeça, pela mente das pessoas, e você é uma dessas pessoas que no nosso primeiro contato eu efetivamente aprendi e assim admirar o teu olhar, o teu olhar para a saúde das pessoas, o teu olhar para o indivíduo. Então, falar sobre um tema que é novidade no mercado contigo, para mim, é muito especial. Tá bom? Obrigadíssima. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Vamos falar sobre isso. Vamos abrir um pouco esse leque sobre as polêmicas, até porque a gente está querendo justamente esclarecer a população e sempre no intuito de manter tudo dentro de uma legalidade e dentro de um campo estritamente odontológico. Em momento algum a gente quer sair disso. E quando a gente mexe em polêmica, a gente esclarece, né? Sim. E esse é o nosso grande objetivo. E está com a gente também o Bruno Chagas, vocês já o conhecem, também um super especialista que tem nos abençoado aqui. Ele que é cirurgião bucomaxilofacial com aperfeiçoamento em DTM, lá em Dubai. Foi para lá se especializar. Muitíssimo obrigada por voltar aqui no Cabeça. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse excelente programa, sempre com temas bem esclarecedores, que quase nenhuma mídia aborda esse tipo de tema, ainda mais relacionado a esse tema novo, que é a nova era da odontologia, com abordagem de toxina botulínica e preenchedores orofaciais. Pois é, porque a gente não imagina pensar em procurar um dentista para fazer esse tipo de procedimento, né? Na verdade, a primeira estranheza acontece quando a gente pensa assim, poxa, mas a estética não é campo de dentista. A estética é campo de cirurgião plástico, de dermatologista, disso, daquilo, mas de cirurgião dentista não. Mas, caramba, não é bem assim. A gente vê que na estética do sorriso, na transformação da face, vocês já trabalham com isso há muito tempo, não é não? Sim. Segundo o Estatuto de Odontologia, que rege todas as bordas legais do âmbito profissional, nós somos habilitados, por lei, a trabalhar do pescoço para cima. Tanto é que na especialidade do Dr. Bruno, por exemplo, o buco maxilo, ele trabalha a parte interna, que é a óssea, que é até uma parte bem mais complicada, complexa, anatomicamente falando e biologicamente falando. A pele é um tecido externo que, sim, requer cuidados, mas não tão complexa quanto todos os outros âmbitos que trabalhamos, né? Conversando com algumas pessoas, até para a gente ver o quanto as pessoas já ouviram falar, já conhecem, da participação do dentista nesses procedimentos, de fato, ainda é uma coisa bastante desconhecida, as pessoas se surpreendem e quando a gente fala de alguns procedimentos, assim, mas peraí, mas isso não é coisa para cirurgião? Como se dentista não fosse cirurgião, né? É, e às vezes vocês fazem cirurgias bem complexas, não é isso? Bem complexas. Dando um gancho aí no que a doutora Cris falou, nós estamos cobertos a fazer esse tipo de procedimento desde 1966, né? Na verdade, 24 de agosto de 1966. É a lei que nos rege, né? E nessa lei está descrita que nós podemos medicar tanto intrinsecamente como estrinsecamente, e o botox é um medicamento, tá? O ácido hialurônico também, que a gente faz o preenchimento, então nós estamos cobertos e abrigados aí por lei desde 1966. Então, é toda essa especulação, digamos assim, né? Que o dentista não pode fazer, causa essas dúvidas nos próprios pacientes, né? O dentista está habilitado, mas o dentista só mexe em boca. O que ele vai mexer na face do paciente? A odontologia mudou muito. Deixa eu fazer um parênteses dentro do que você está dizendo, porque assim, mexer em face de paciente, o dentista já mexe há muito tempo, né? Na questão, porque quando você mexe nesse negócio aqui, você mexe em face, você já mexe em face há muito tempo. O que acontece, essa dúvida toda é ocasionada justamente, na minha opinião, erradamente, essa divisão de classes, né? Da odontologia e medicina. Tem esse embate, né? Ah, não é médico, então por que pode mexer na face? O que acontece é o seguinte, desde a Segunda Guerra Mundial, né? Com aquela questão dos acidentados, dos traumatizados em face, foi preciso se fazer uma nova especialidade, né? Dentro do campo médico e da odontologia, né? Para poder cuidar especialmente desses pacientes que ficavam dentro de trincheiras, que só ficavam com o rostinho para o lado de fora, né? Então, com isso, eles se expõem mais, né? A parte da face. Então, automaticamente, esses tipos de pacientes já apresentavam essas lesões, né? Como ficavam mais com a face do lado de fora da trincheira, então a maior parte do corpo com índice de trauma realmente era face, né? Então, foi preciso criar uma especialidade a partir dessa Segunda Guerra para cuidar somente desses pacientes, né? Então, fizeram um mix da cirurgia plástica, né? Pegaram a odontologia, a ortopedia e foi criada, assim, a cirurgia bucomaxilofacial, que faz a parte de reconstrução da face, né? Então, é... Os movimentos da fala, de tudo, né? Os movimentos da... Que é muito importante. Eu acho que, para a gente, né? Da odontologia, a cirurgia bucomaxilofacial é uma especialidade odontológica. Então, eu acho que a gente está habilitado para fazer esse tipo de cirurgia. Por que a toxina, que é um procedimento não tão invasivo, né? Não é nem considerado uma cirurgia. Por que nós não estaríamos habilitados a fazê-la, né? Eu estou provocando essas questões, né? Da competência do dentista na questão mais cirúrgica, na questão de intervenções mais profundas, exatamente porque, muitas vezes, essa questão passa por capacitação, né? A dúvida passa por capacitação. E aí, a gente tem que falar de capacitação, de formação, de preparo para poder dar segurança para quem busca. E aí, eu acho que entra a grande questão. É a capacitação. Porque o âmbito anatômico já está mais do que esclarecido. O âmbito jurídico também. Ainda que o Conselho de Medicina entre com alguns recursos, já perdeu numa instância, né? E parece que agora está perdendo novamente num recurso. Então, assim, esse não é realmente o cerne da nossa preocupação. Como professora dessa área, e eu sou professora de cirurgiões plásticas, da pós-graduação de cirurgia plástica facial, o que me surpreendeu, porque como uma dentista vai ser professora de médicos, né? Mas, na minha vida foi assim que aconteceu. Sempre existiu uma confusão nessa divisão de quem faz o que no rosto. Porque no rosto nós temos as questões funcionais, que até abre um leque para fonoaudiologia. Nós temos questões estético-faciais, orofaciais agora, que são as questões odontológicas. E nós temos questões mais profundas, que são a ingerência do médico, cirurgião plástico facial. E aí, eu acho que existe um campo para todos, desde que haja capacitação adequada. Então, até mesmo os dentistas estão confusos. A própria classe odontológica. Aqui a gente vem para esclarecer que não precisa ficar confuso, basta se capacitar. Perfeito. Porque, assim, não é você dentista, agora você começa a fazer, você faz um cursinho. Como que é a capacitação de um dentista, por exemplo, para que ele possa fazer essas questões do uso desses produtos, né? De toxinas botulínicas, dos preenchedores, etc. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nisso, mas como é que é essa capacitação? Em que momento que ela é feita? Então, se me permite. Permite, essa capacitação, o MEC, nem o Conselho Federal de Odontologia, ainda tem como registro nenhum curso de especialização, ou pós-graduação, ou mestrado, referente à harmonização orofacial. Isso aí tem que ficar bem claro, tá? Mas não tem para ninguém, né? Não tem nem para dentista, nem para... Não existe a cadeira formal, ou existe? Para algum tipo de segmento? Na medicina existe a residência... Isso. Em cirurgia plástica facial. Isso. Perfeito. E dermatologia cosmética também, que atende essa parte. Ok. E na odontologia existe a cirurgia buco-maxilo, mas ainda não chegou aonde a gente está querendo chegar. Eu estava conversando, inclusive, com PHDs, né? Em odontologia, pessoas super especialistas e que até nem trabalham com essa área, né? Da, da... Como a gente está falando aqui, da estética orofacial. Mas, é uma amiga minha, inclusive, ela me afirmou o seguinte, Celeste, olha, eu não trabalho com isso, mas posso garantir para você. Estou repetindo aqui, queria compartilhar com vocês e ouvir de vocês. Ela me diz assim, o dentista, né? O cirurgião, o dentista, né? Que tem essa formação. Ninguém estuda mais profundamente a face e quando ela diz profundamente, ela está falando profundamente mesmo, em termos de todas as camadas, etc, da face do que um cirurgião dentista. Esse estudo, ele é mais profundo, ele é mais detalhado e tal, do que em muitas outras áreas da medicina que tratam mais superficialmente da estética, mais de tal. Você tocou no ponto chave. Eu gosto de comparar a odontologia daqui com a odontologia da Europa, né? Muitas partes da América Central também. Por quê? A maioria dos países da Europa, a odontologia faz parte da medicina, tá? Portugal, até bem pouco tempo. Portugal, entendeu? Para você fazer odontologia em determinados países, você primeiro faz medicina, tá? Para depois você se especializar em odontologia e depois uma subespecialização em ortodontia ou cirurgia bucomaxilofacial ou endodontia, né? Dentro de diversas outras áreas. E por isso que, na minha opinião, e eu que já tive oportunidade de fazer curso fora do Brasil, a doutora também já fez, a gente pode observar que a odontologia do Brasil realmente está muito na frente. Por quê? Porque a gente já pega essa parte funcional, de estética, estudo de secamento de cadáveres desde o primeiro período da faculdade de odontologia. Você já pega a parte de bioquímica, biofísica, anatomia geral. Embriologia. Embriologia. Neuromorfologia. Nós estudamos, inclusive, formação de uma parte do cérebro que é originada do estomódio. Aí eu vou traduzir. O estomódio é a boca primitiva de um feto, né? Então, a base cerebral, ela é responsável por várias funções, dentre elas o equilíbrio, os reflexos rápidos, o centro de gravidade da pessoa para andar, para se locomover, ela é originada de uma boca primitiva. Então, nós temos, obrigatoriamente, dentro do contexto de uma universidade, que estudar desde essas células até as suas formações completas e maduras e suas funções. É isso aí. Bom, então, falado, tendo falado de competência dessa questão toda, eu já precisei ir para o meu primeiro intervalo. Eu vou para o intervalo e eu volto para a gente começar a entender o que está acontecendo, como é que a odontologia tem ajudado tantas pessoas a ir a corrigir problemas, que tipo de problemas e como ela tem sido eficiente, eficaz e atuado para ajudar tantas pessoas no resgate de autoestima e nessa questão da, como diria você, harmonização facial, orofacial. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Isso aí, falando hoje aqui de estética orofacial, o que tem sido chamado de a nova face da odontologia, um novo campo de atuação, como tudo que é novo, ainda traz muita polêmica, muita polêmica. Você quer fechar a questão de capacitação? Pode completar. Isso, eu acho muito importante a gente falar a respeito da capacitação. Como eu falei, o MEC ainda não tem registrado nenhuma especialidade de harmonização orofacial. Apesar de muitos anunciarem que são especialistas e tal, vale a gente falar a respeito de como que é feito esse curso. É feito um curso de iniciação. Muitos profissionais, muitos professores, renomados professores começam esse curso com apenas um final de semana. Essa é a grande questão. A medicina bate muito em cima dessa tecla. De, ah, o profissional vai se qualificar com apenas um final de semana de curso, como que ele vai tratar do paciente. Na verdade, esse curso de três dias ou de um final de semana que seja, é só um processo de iniciação. Aí, como vocês falaram no bloco anterior, vai depender da capacitação e o que o profissional está buscando para ele. E o que o paciente espera? O paciente conhece esse profissional, independente de ele ser cirurgião dentista, ser cirurgião plástico, ser dermatologista? Esse profissional é indicado? Aí a gente vai entrar, e até para fechar mesmo esse bloco de capacitação, a gente vai entrar naquela questão de que um profissional que preze pelo seu nome, um dentista, né? Que ele, e aí tá bom, o dentista, o cirurgião plástico, o professor, que preze pelo seu nome, ele vai procurar, se ele quer entrar no ramo de negócio, ele vai procurar a real competência e se capacitação para fazer, né? Porque também a gente tem muitos outros profissionais, dermatologista, esteticista, não sei o quê, que faz um cursinho de um fim de semana e sai fazendo as coisas por aí, e as pessoas se submetem a isso. Então, aquilo que você deixou aí no rabicho da sua fala, a gente tem que olhar o profissional que a gente tá buscando. Profissionais e profissionais, existem o tempo todo e em todas as áreas, né? E às vezes a falha de um, isso não pode trazer a marca para todos os outros, aí é questão de cada um. Vamos falar, o que que afinal de contas está acontecendo, o que que é essa nova face da odontologia, a gente estava falando em estética, você me disse assim, é melhor falar em harmonização. Aliás, você é uma especialista na harmonização orofacial. Qual a diferença entre estética e harmonização? Então, vou começar essa explicação justamente com a questão do gancho da ética, que hoje em dia, inclusive, nós estamos tendo que, passando por um momento de quarentena nas mídias digitais, há pedidos do Conselho de Odontologia por uma questão de sempre os certos, os corretos têm pago pelos errados, né? Então, tem pessoas, tem colegas que, infelizmente, realmente colocam antes e depois, isso ainda não é autorizado, mesmo que o paciente libere, né? Isso é considerado uma coisa, uma questão antiética. Ou então, anunciar preços também é considerado um mercantilismo antiético da profissão. Então, nós não somos um salão de beleza, nós somos médicos, doutores, estudamos muito para isso, uma continuada educação. Há 31 anos eu estou estudando odontologia. Então, é uma coisa, assim, bem mais profunda do que a questão estética. Então, esse negócio de proibir antes e depois não é só a prodontologia, não, né? Isso é proibido por um monte de coisa, também prodontologia, só que o pessoal atropela. E aí, o que está se pedindo é uma cautela também agora em relação aos dentistas, uma vez que há tanta polêmica no mercado. Exatamente. E essa quarentena, ela é positiva, ao meu ver, porque ela leva a uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre o verdadeiro posicionamento do dentista dentro de um mercado em transformação óbvia e eficaz transformação. Uma vez que a gente não só trabalha em estética, trabalha em harmonização, que quer dizer que trabalhamos também em funções. Muitas vezes a pessoa tem um olho mais caído que o outro, tem uma bochecha mais caída, uma assimetria, nós chamamos isso de assimetria. E conseguimos, com sucesso, resolver sem corte, sem internação hospitalar, sem anestesia geral, que cria uma morbidade para aquele paciente. Hoje a gente sabe que a anestesia geral não é uma panaceia. Nós temos que tomar cuidado porque, primeiramente, a pressão de uma pessoa sob anestesia geral vai a 5 por 3, a 6 por 4. Então, assim, tem pessoas que podem realmente ingerir um risco de vida. As questões que levarem a um benefício do paciente dentro de técnicas capacitadas, autorizadas, sempre serão bem-vindas dentro das diversas especialidades da área de saúde. E aí seria o meu posicionamento acerca disso. Como é que vocês utilizam o Botox? Para que vocês utilizam o Botox dentro desse contexto da harmonização orofacial, da face? A doutora Cris dissecou bem essa parte, né? Mas eu acho que vale a pena também a gente fazer uma ressalva quanto à indicação. Realmente, estou de acordo com ela. Evitar o centro cirúrgico é sempre bom. Então, se você pode compensar isso de alguma forma, com uma toxina, com um preenchimento. Às vezes, o paciente sofreu uma paralisia facial. Então, ele está com o lado da face mais caído. Então, a gente, com a toxina botulínica, a gente consegue compensar isso, tá? Tem muitos pacientes procurando a toxina botulínica, né? Seja com a classe odontológica ou com a classe médica, para poder cuidar do sorriso gengival. Isso. Isso é muito importante. Mas eu acho que o mais importante é a gente saber, ou o profissional saber, avaliar e realmente indicar se a toxina, somente a toxina botulínica vai ser suficiente para tratar aquele paciente. Ele tem uma queixa do sorriso gengival. Mas o que está causando esse sorriso gengival? É uma deficiência vertical da maxila? Se for, aí você já tem que avaliar a parte funcional, né? A parte dentofacial desse paciente. Só corrigindo com a toxina botulínica vai deixar o paciente esteticamente satisfeito. Mas e a parte funcional? A parte do conjunto da maxila com a mandíbula? Como que está isso? E aí a gente vai entrar nesse mérito, né? Da eficácia de você olhar esse conjunto com um profissional da odontologia, né? Exatamente, Celeste. Porque não vai cuidar só da questão do sorriso, mas vai cuidar do sorriso e da funcionalidade como um todo. O dentista, ele é um expert em proporções faciais. Isso é ponto pacífico. A partir desse momento do entendimento profundo dessas proporções craniofaciais, nós temos também, implícito nisso, o conhecimento se o problema realmente está na pele, se está esquelético, se é pele e esquelético, porque ainda existem os casos somados, que você tem que intervir tanto por uma via quanto pela outra. Então, aí entra a expertise do dentista. E é por isso que o próprio Conselho de Medicina me convidou para dar uma aula para a pós-graduação, porque havia uma polêmica sobre o entendimento de algumas coisas. E o cirurgião plástico também estava recebendo muitos processos. Porque, às vezes, você trabalhar só na pele e não dar um sustento para a pele, do ponto de vista de estrutura óssea, você tem um efeito que a gente chama de efeito cinderela. Você deixa bonito por cinco, seis meses e depois o problema volta e volta pior. Porque a estrutura de base, de sustentação de toda aquela situação de pele, de músculo, tem muito mais a ver com a parte esquelética, na maioria dos casos. A nossa produção separou umas fotos para a gente olhar. Vamos olhar as fotos que eles separaram e ver o que vocês dizem a respeito delas. Olha aí. Olha só. Essa daí não é necessariamente uma que envolve, assim, do primeiro olhar, a questão dos preenchedores ou do botox. Mas é uma questão absolutamente estética, cuidada por dentistas. Isso. É o quê? Esse é o quê? Esse é um paciente que a gente chama de paciente classe 3, tá? É um paciente que possui um prognatismo mandibular. A mandíbula dele é protruída, né? Nesse caso, é um paciente, ele passou por um tratamento ortodôntico para poder fazer um preparo dentário, né? Um alinhamento e nivelamento das arcadas para poder ser submetido a uma cirurgia ortognática, tá? Porque ele tinha uma deficiência dentofacial. Não era somente uma queixa estética dele. Ele já sofria com outros distúrbios. Temos outra foto. Esse paciente também é um paciente com prognatismo mandibular. Não foi tratado com toxina botulínica, apesar de terem proposto isso a ele. Nós optamos em fazer o tratamento ortodôntico e, posteriormente, a cirurgia ortognática. Perfeito. Tem mais? Essa também é uma paciente que mostrou um resultado excelente. Também foi pensado na parte de corrigir somente o mento, né? Que é o queixinho dela, que era o que ela mais tinha de queixas. E o sorriso gengival dela. É uma paciente que a gente poderia fazer o aumento do mento, né? Que é essa região do queixo, com ácido hialurônico ou algum tipo de prótese. E também fazer a toxina no lábio superior. Extraordinário, né? Extraordinário o efeito colocado. Isso. Essa é uma paciente já ao contrário do que a gente viu nos dois anteriores, né? Essa é como o caso anterior também. Ela é uma paciente retrognata. Ela tem um queixinho todo para trás, né? Então, isso aí também, na minha opinião, não poderia ser feito o uso da toxina, nem o preenchedor facial. Porque ela tem uma deformidade dentoesquelética. Então, só a toxina e o ácido hialurônico não iam conseguir compensar isso. Perfeito. Esse aí, tem alguma indicação da toxina botulínica? Não. Ou do preenchimento? Não. Aí, me parece que foi feito um procedimento que o dentista já pratica, que é a bichectomia. A bichectomia é a remoção de uma bolinha de gordura da bochecha, chamada bola de bichar. É feito de uma forma relativamente rápida no consultório. Dura, após o efeito da anestesia completa, uma média de 20 a 25 minutos. E muda realmente os rostos, inclusive, é o grande top da odontologia nas estrelas de Hollywood e tudo mais. E essa daí é impressionante, né? E essa daí é um, por exemplo, um caso desse, tem uso de toxina botulínica? Na minha opinião, foi usado, na minha opinião, foi utilizado, sim, o uso da toxina botulínica ali para corrigir o sorriso gengival. Foi. Não parece que foi realizada a cirurgia ortognática, não. Ortognática, não. É o de frente, né? Esses são os que mais me impressionam, realmente, nesse tipo de tratamento, né? Porque, às vezes, uma pessoa tem uma autoestima tão baixa por conta de um sorriso diferenciado e tal, e vem um trabalho como esse que vocês estão fazendo e ele é, de fato, extraordinário, né? Compensatório demais. E isso que, muitas vezes, em outras especialidades, não se vai conseguir cuidar da questão como um todo, né? Da questão como um todo. Eu já preciso, de novo, um intervalo. Vou dar a minha paradinha e a gente volta e vamos continuar falando aqui do que a odontologia está fazendo nesse campo da estética. Eu não sei se eu registrei a você estabelecer a diferença entre a estética e a harmonização. Falamos? Nós falamos um pouquinho. Podemos falar mais. Podemos falar mais. Tá bom. Então, eu vou para o intervalo e a gente consolida essa informação. Vamos para o intervalo. Pois é, né? Você, eu vou fazer agora aquela pergunta que eu fiz lá no início do programa. Você já pensou em procurar um dentista para fazer um botox ou um preenchimento facial? Nunca pensou nisso? E agora, essas alturas do campeonato, pensaria? E pensaria com segurança? A gente está trazendo aqui uma novidade que está acontecendo no mercado, um trabalho nos consultórios dentares utilizando toxina botulínica, utilizando preenchimentos faciais. E a gente não está falando da estética simplesmente. A gente está falando da estética também e vai estar falando de correções necessárias vinculadas à estética. Um resultado final. Que eu acho que é essa história da harmonização, não é isso? Sim, a harmonização, ela junta, ela une toda a questão estética com a questão funcional. Como disse o doutor Bruno, muitas pessoas têm um sorriso torto, um sorriso exagerado que mostra muito, muita gengiva. São pessoas que ficam completamente insatisfeitas. Nós temos usado muito, né, doutor Bruno, a toxina botulínica para o bruxismo, que é um grande coringa da odontologia. O bruxismo? Sim, o bruxismo é o ato de ranger ou apertar os dentes involuntariamente, a ponto de causar lesões nos dentes, quebrar, até assim, fraturas dentárias, dores de cabeça por reflexo e uma grande sensação de desconforto também, vem de tensão em toda a parte cervical, na nuca. As pessoas nos procuram dizendo que estão sentindo um peso nas costas, mas é justamente o problema tensional e postural. Originado muitas vezes até pelos dentes, né, doutor Bruno? Sem dúvida. Como ela falou perfeitamente, o bruxismo, né, esse ato de ranger os dentes, né, ele pode ocasionar, muita gente não sabe, né, as dores cervicais, dores no ombro, dores na região do externo, cefaleias tensionais, né, distúrbios da articulação temporomandibular, que abre e fecha a boca. E tudo isso pode ser aliado, né, ou melhorado com o uso da toxina botulínica. A toxina botulínica, além da estética, tem sido esse boom pra gente nos consultórios, né, a gente consegue amparar, né, e melhorar muitas queixas dos pacientes, essas queixas funcionais, através da toxina botulínica. Então, tem sido mágico pra gente. Mas eu imagino que tenha que ter um tipo de aplicação muito bem dirigida, muito bem, saber aplicar agora, pra esse tipo de finalidade, né, senão não pode misturar as bolas. O profissional dentista que se interessa por fazer essa parte, ele tem que ser capacitado, ele tem que saber diluir o produto, ele tem que conhecer profundamente a anatomia do local, porque existem sim controvérsias e podem ocorrer questões no pós-uso da toxina, que você precisa também aprender sobre laser terapia. Muitas vezes, se você, por algum deslize ou uma variação anatômica, você aplica de uma maneira que não observou a técnica, você pode reduzir essa função da toxina com a laser terapia. Então, é um curso que aprofunda os conhecimentos técnicos, sim. A Orofacial Academy, ela dá esses cursos? Ela tem se preocupado em capacitar pessoas? Sim, desde 2000 e final de 2013, quando a gente foi chamado pra dar aula pros médicos, né, os pós-graduados da área de cirurgia plástica facial, eu tive a visão de poder criar um espaço de, a gente chama de study club. Study club são casuísticas que a gente traz pra alguns colegas que fazem coisas parecidas e se descobre um protocolo, uma técnica pra poder justamente criar uma organização. E a partir daí surgiu a Orofacial Academy, que é uma escola que capacita profissionais, estamos buscando aí dentro de toda uma ética, de uma obediência à legislação, pra que a gente venha realmente a ganhar campo e força nessa nova especialidade. Que outras coisas o dentista faz com botox, com esses preenchimentos? Bom, Celeste, eu tô sendo procurada de uma forma assustadora. O meu profissional, o meu cliente, aliás, ele chega no consultório muito informado. Como a gente falou num outro programa, hoje a gente tem o Dr. Google, né, e o Dr. YouTube. Então, são doutores PHDs em novidades. E o cliente já chega querendo fazer, por exemplo, um clareamento associado de um preenchimento labial. Aí eu, pra meu espanto, eu fico, mas como assim? Ah, doutora, porque como eu já vou fazer o clareamento, faz também o preenchimento. E realmente, isso tem acontecido e é lícito pro dentista fazer. E o dentista, ele tem todo um jeitinho, ele sabe anestesiar corretamente. Ah, sabe, tem que saber. E o próprio paciente, que já fez, às vezes, num outro colega, ele fala, mas da outra vez não, me anestesiaram. E dessa vez eu não senti dor. E aí ele começa a criar o fator de multiplicação de opinião, né? E aí entra toda essa questão polêmica do dentista estar ganhando campo nessa área. A gente, assim, né, em função da grande polêmica existente, essa coisa toda, a gente se preocupou em perguntar lá pro pessoal do conselho, como é que é essa história. A gente perguntou pro conselho de odontologia, até procuramos outros conselhos, mas não tivemos a resposta no tempo adequado. Então, a gente queria trazer pra vocês uma palavra do assessor da presidência do Conselho Federal de Odontologia sobre esses temas que a gente tá falando aqui. Rodo VT. Olá, sou Levi Nunes, cirurgião dentista, com especialização na área de bucomiauxiliofacial, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em cirurgia. E me sinto muito à vontade de falar sobre toxina botulínica e preenchidores faciais. Vale o primeiro ponto ressaltar que a odontologia é regida por uma lei de número 5081, de 1966, onde ela diz, cabe ao cirurgião dentista prescrever e aplicar medicamentos de uso interno e de uso externo. Ou seja, todas as medicações da área odontológica ou de uso odontológico é permitido ao cirurgião dentista. O cirurgião dentista, ele passa quatro anos numa faculdade exclusivamente pra estudar face. Ele passa por todas as áreas de farmacologia, anestesiologia, patologia, etc. Ou seja, ele é um profissional extremamente completo na área da face. É o profissional mais capacitado da área pra se trabalhar com a face. Veja, então, as reconstruções, as deformidades em que a cirurgia bucomiauxilio atua, dentro do contexto face. Além da lei 5081, de 1966, nós temos uma resolução atual, recente, a 176, de 2016, aonde regulamenta, de forma clara e objetiva, a capacidade e a possibilidade do seu dentista trabalhar com toxina botulínica e os preenchedores faciais, como, por exemplo, o ácido hialurônico, muito utilizado hoje, o cirurgião dentista é apto a trabalhar com os antibióticos, com os anti-inflamatórios, pra cuidar de uma intercorrência. Nós não dependemos de nenhuma outra área da saúde para prescrever para nós. Ou seja, o dentista é um prescritor. Dessa forma, afirmo, por tudo que já vivi dentro de odontologia, que nós, cirurgiões dentistas, estamos amplamente amparados pela lei e capacitados pela nossa formação acadêmica. É isso aí, né? É a palavra do conselho, pra quem ainda tem dúvida se isso realmente é um procedimento autorizado ou não é autorizado, né? E a gente quer reforçar aqui que, além do procedimento do uso desses produtos, na questão da odontologia, o dentista está autorizado para os procedimentos que eu vou chamar meramente estéticos. Sim. Então, por exemplo, se alguém não tem nenhum problema da arcada, etc., que são os considerados da odontologia. Mas se ele quer mexer um pouquinho na questão das rugas, não sei o quê, ele também pode procurar um dentista para fazer esses procedimentos. Fala, Bruno. Posso fazer só um esclarecimento aqui para os pacientes que muitos têm dúvidas? Acredito que é com a doutora também. A respeito dos lábios, né? Preenchimento dos lábios. Às vezes a gente olha aquele ator ou atriz, até mesmo atriz, né? Na maioria das vezes, com aqueles lábios carnudos, né? Aí o pessoal vai e aponta, né? Esse cara fez botox e tal. Só que não é botox esse tipo de preenchimento, entendeu? É feito com ácido hialurônico. Muitas vezes o paciente chega e diz, ah, eu quero aumentar os lábios. Eu só faço botox nos lábios e tal. Então, só para nível de esclarecimento mesmo. É com ácido hialurônico. Além de ter profissionais que fazem com outros tipos de materiais, tá? Não biológicos ou que são irreversíveis, tá? Que é, no caso, o PMMA, né? Esse tipo de material, hoje em dia, é proibido no Brasil para poder fazer qualquer tipo de procedimento no corpo humano. Perfeito. Complementando o doutor Bruno, hoje o dentista, do ponto de vista meramente estético, como você ressaltou, nós estamos capacitados a melhorar, por exemplo, um nariz. Nós estamos capacitados a melhorar o volume labial, a mexer nessa parte de malar. Tem pessoas que não estão satisfeitas com as suas bochechas. Nós podemos reduzir as bochechas com a famosa bichectomia, que todo mundo estranha a palavra. Nós podemos reduzir uma papada através de uma lipo não invasiva, com o deoxicolato, que é um nome um pouquinho complicado, mas é um produto químico que reduz e dissolve a gordura, chamado também uma técnica de mesoterapia. E, recentemente, a gente está dando cursos, lá na Academia Orofacial, de ultrassom microfocado. É a nova medicina do futuro, porque é baseada no laser, que ainda está em muitos estudos, mas já está regulamentado e aprovado pela Anvisa. E o efeito dele é de uma cirurgia plástica facial sem cortes. Ou seja, infelizmente, estamos barateando as técnicas, do ponto de vista de tabela de preços no Brasil, mas com o grande avanço de não submeter o paciente a riscos de anestesia geral. E com um pós-operatório excelente. A pessoa já sai com o rosto diferente uma hora depois, e esse efeito se perdura por um ano, muitas vezes. Claro que nós temos que entender que o processo do envelhecimento é um processo contínuo e depende de cada pessoa, de acordo com a qualidade de vida que essa pessoa tem. Mas hoje já é possível retardar significativamente o envelhecimento de um rosto e de um corpo também. O processo de envelhecimento não para nunca. Isso é comum e vai acontecer para todas as pessoas, seja qual for o procedimento que essas pessoas façam. Não existe um procedimento que te congela para o resto da vida e agora você vai ficar até o fim dos seus dias sem nenhum tipo de mudança. E, na verdade, o mais importante, eu acho que tem sim um procedimento que a gente pode congelar nesse processo de envelhecimento, que é quando a gente trata da alma, quando a gente trata da mente da gente. Quando a gente trata desse pedaço, aí é porque tudo que vai acontecer vai ser natural, vai ser bem trabalhado. Aí funciona, né? Inclusive, Celeste, doutor Bruno, vocês vão concordar, o rejuvenescimento, os tratamentos estéticos funcionais, eles não substituem algo que falta dentro da gente. Muitas vezes, quando a gente vê que a pessoa tem uma recidiva de procurar o cirurgião plástico, o dentista dessa nova área da harmonização, e ela está realmente com uma... sempre se repetindo na insatisfação, a gente já faz uma leitura de que existe um algo de insatisfação interior. E precisa ser cuidado de outro tipo de trabalho. De outra forma, de outra maneira. Aí vai precisar mesmo de um outro profissional. De um outro profissional. Vai precisar de um outro profissional. Gente, eu já preciso para o nosso último intervalo, vou para o intervalo e a gente volta aí para questões finais do nosso programa de hoje. Tá bom? Vamos lá. Isso aí, queridos. A gente está entendendo que o nosso programa de hoje é um belo programa de utilidade pública, né? Aqui a gente não está fazendo promoção de ninguém, promoção de nenhuma técnica, não estamos defendendo nenhum tipo de lado. Nós estamos trazendo para você um conteúdo novo, algo de novo que está aí no mercado, de muito relevante, e que, pelo que vimos, tem feito diferença na vida de muitas pessoas. E o grande segredo, sempre, é a gente buscar os melhores profissionais, profissionais que tenham a competência certa para fazer aquilo que precisa ser feito na amplitude do que precisa ser feito. Quando a gente tem esse tipo de cuidado, a coisa vai funcionar, vai fluir e acontece, né? Você estava me dizendo, está dando a cara a tapa aí, vindo para falar de um assunto novo, de um assunto que tem tantas críticas, né? Tem tantas ainda polêmicas nesse mercado, onde o próprio conselho, ele está indo com cuidado, né? No sentido da divulgação desse tipo de trabalho. O que deve, precisa ser feito para que esse trabalho, esse tipo de trabalho, ele possa ocupar o seu espaço certo no mercado e ser visto por todos os outros profissionais numa relação de contrapartida, de complementação e não necessariamente de competição. Porque, infelizmente, muitas vezes, pela questão de competição do mercado, né? A gente deixa de ter grandes benefícios para a população sendo efetivamente ofertados, né? Exatamente, Celeste. E como professora dessa área, eu relevo bastante aqui a questão da informação com ética. Nunca sair fora desse esquema de ética, porque isso é muito importante. Começar e começar bem. Não começar já sendo apontado por erros grotescos, como a gente tem visto, infelizmente. Mas o Conselho de Odontologia está bem à par de tudo isso e a gente está aqui justamente para informar e ajudar no que for possível ao Conselho. Perfeito, perfeito. Cristina, tem telespectador perguntando, você já falou um pouquinho, mas essa questão da bixectomia, de onde vem esse nome, né? Tem gente aí falando que quer fazer bixectomia, talvez não entendendo exatamente do que a gente está falando. De onde vem esse nome? O que é esse nome? Esse nome é polêmico, muitas pessoas até dão risada, porque realmente é um nome engraçado. Mas a bixectomia é um procedimento cirúrgico, consiste na retirada da bola de bichar, depois a gente pode deixar isso escrito para o telespectador. A bola de bichar nada mais é do que um coxim gorduroso, usado pelo bebê na sucção, no processo de aleitamento materno, ou na sucção da mamadeira. Como o bebê não tem dentes, é a forma que ele encontra de poder trazer o alimento para dentro do seu organismo. Porém, essa bola de bichar, ela perde a função após esse aleitamento. E, na fase adulta, ele se soma ao excesso de peso, muitas vezes, evidenciando as bochechas, que nenhum adulto, esteticamente falando, Dr. Bruno, gosta de ser um adulto bochechudo. Então, recentemente, os atores, as atrizes, a mídia, mais uma vez, tem ressaltado esse antes e depois de algumas atrizes famosas que fizeram esse procedimento. E é um procedimento relativamente simples quando é feito corretamente. E não traz nenhum tipo de prejuízo para nada. Nenhum. Nós não tiramos... Não está retirando nada que vai fazer falta depois. Nada, nada, nada. A bola de bichar, ela só serve mesmo para o aleitamento materno. Olha só, gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui, por vocês estarem fazendo e nos ajudando a entender toda essa questão polêmica que está aí no mercado e trazendo informações tão consistentes. E a gente fica muito tranquilo porque a gente vai buscar os melhores profissionais para poder falar para o nosso público e garantir também que a gente está trazendo informação de qualidade. Sua palavra final, despedida para o nosso telespectador. Eu gostaria de fazer essa ressalva e orientar os pacientes. Podem procurar seu cirurgião dentista com segurança, desde que ele esteja habilitado, desde que você saiba que ele possui uma casuística com excelência, com resultados satisfatórios em outros pacientes. Independente do profissional ser médico ou dentista, se ele tiver uma casuística excelente com bons resultados, procure-o. Vale muito a pena. É tipo assim, se o seu cirurgião dentista que você já confia nele, ele agora está fazendo esse tipo de procedimento, pode confiar, porque se você já confiava, certamente, ele vai continuar merecendo a sua confiança. Pode ir com segurança. É isso aí. Cristina, eu quero agradecer e como ele falou muito bem para os pacientes, eu deixo um recado para os meus colegas. colegas, informem-se, venham fazer cursos, capacite-se, você já é bom, você pode ser melhor, mas sempre sendo melhor com ética. Então, vamos obedecer o conselho, porque é o melhor a fazer, para que a gente seja uma classe unida e não fique nessa dispersão e nesses mal entendidos. Um grande abraço e obrigado. Obrigada a vocês, obrigada a você que está aí em casa, participou conosco e já sabe, a gente termina o programa com boa música, Vale em Rio, canta para a gente encerrando o programa. Paz. Para sempre eu vou viver Te adorando, Senhor, para sempre eu vou dizer o Teu nome, Jesus. Para sempre eu vou Te amar, declarando Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus, Verteu!